Como será a minha boca? No vídeo de hoje eu vou revelar a minha boca pra vocês. Mas o vídeo da revelação estará em um dos vídeos a seguir, pois não será tão fácil assim. Agora que eu sou sua filha, eu posso ver seu rosto? É, eu acho que sim, né? Tá preparada? Ah, o quê? Tirei! Ah, não, Max, volta aqui! Eu virei papai. A Gigi agora é a minha filha. Salve-se, meu Cateia! Como que vocês estão? Quem está comprando ou você não é uma criança? Bom, Cateia, como vocês já viram aí no vídeo, eu meio que adotei uma criança. Oh, que criança que eu não sou criança não? Ah, verdade, né? Eu esqueci, você é uma criancinha. Mas você tem certeza que você sabe cuidar de uma criança? É, lógico que eu sei, né? Eu até fiz uma armita pra ela levar pro colégio, ó. E o que que é isso aí, Matheus? Isso aqui é... Ah, minha, ó, Cláudia. Ah, mas criança não come isso, Matheus. Como que é, então? Ah, fruta, arroz, feijão. Então ela vai ter que pedir no iFood. Não sei o que dá de uma criança. Ela que não sabe o que dá de uma criança. Quando aqueles gêmeos dela nascer, aí eu quero ver. Papai, cadê minha princesa? Oi, já vou, filhinha. Oi, o que que tá acontecendo? Cadê minha princesa? É mais que princesa. Uai, é minha princesa. A princesa? Tá, tá, tá. Eu vou arrumar uma princesa pra você. E agora, gente? Onde que eu vou achar uma princesa? Papai! Ai, meu Deus. O que que eu faço? Ah, já sei. Essa gaveta. Por isso que eu queria que tenha alguma coisa aqui. Ah, o que que você tá fazendo aí, Bob? Meu Deus do céu. Uma boneca. Meu Deus. Gigi! Olha. Ai, que boneca feia. Essa não é minha princesa. Ei, Larissa. Não. Me ajuda. É o quê? Olha a Gigi. O que que tem ela? Ela quer uma tal de princesa. Eu já procurei essa princesa em todo lugar. Ai, Matheus, seu tonto. É o unicórnio dela. Como que você sabe cuidar de criança? Como que você vai me ajudar a cuidar do meu bebê? Mas também não precisa me massacrar, né, Hillary? Tá. Eu vou lá saber o que é uma princesa. Ai, é o unicórnio dela. Obrigado. Agora, qual desses dois será a princesa dela? Ouvir as dúvidas, eu acho que eu vou levar os dois. Gigi! Eu tenho uma surpresa pra você. Tcharam! Dois unicórnio? Esse daqui é do Bud, Matheus. Esse é o meu. Ah, entendi. Você quer mais alguma coisa? Não. Sei lá, um chocolate? Não. Comida? Não. Dormir? Não. Assistir filme? Não. Ir pro cinema? Não. Ir pro shopping? Não. E agora? Já sei. Você quer comida japonesa? Sim! Agora, Matheus, só quer ficar sabendo a Gigi. É, né? Você tá com ciúmes, né, Arthur? Tá com ciúmes da Gigi. Nem só de sushi vive uma criança, tá, Matheus? Eu sei muito bem. Eu sou o melhor pai do mundo. Alô, vocês têm sushi aí? Sushi acabou. Hum, vocês não têm sushi? Não! E agora, o que eu faço? O que eu vou falar pra ela? Gilberto, Gilberto, Gilberto. Quem, Matheus? Me ajuda. Tá, ajuda. A Gigi quer comer sushi. O que é que é isso, Arthur? Uai, os ciúmes. Ciúmes? Mas eu gosto de quê? Uai, toda hora você fica fazendo tudo pra Gigi. Primeira vez. Ela tá aqui há dois dias. Você tá aqui há quanto tempo? Desde que nasceu. Para com isso. É, Arthur, eu não tô te entendendo, não. É, é o filme da Gigi. É, é o filme da Gigi. É a mãozinha dela. Mas eu tô fazendo tudo pra ela. Tudo pra ela. Porque ela tá aqui há dois dias. A gente tem que agradar ela. Eu falei pra você ir no cinema. Você não foi. Ela falou pra você ir no cinema. E aí você vai. Por que você faz isso comigo? A gente vai no cinema direto, Arthur. Não vai, não. Vai sim. Vai sim. Já foram várias vezes. Uai, Arthur. Tá bom. Então amanhã a gente vai no cinema. Todo mundo junto. Eu, você e a Gigi. Uhum. Fechou? Então, Gilberto, voltando aqui ao assunto. O que você precisa? Eu preciso de sushi. Então vambora. Não, mas pera aí. Tá tudo fechado. A gente já manda abrir. Já liguei pra vários lugares. A gente tem que fazer sushi em casa, então. Sério mesmo? Aham, você sabe fazer? Eu me viro. Tá, então vamo. Aqui. Internet. Fechou, então vamo. Ah, o que é o seguinte? A gente acabou de chegar aqui no mercado e... Eu trouxe o pessoal aqui pra me ajudar. Cada um de vocês, gente, vai se espalhar e procurar o ingrediente pra gente fazer sushi. Tá certo, Arthurzinho? Tá bom. Ok? Então vamo lá, se espalhe. Vai, vai, vai. E eu vou por aqui, gente. Eu acho que isso aqui não dá pra fazer sushi, né? É pão. O que será que é feito sushi? Eu achei umas coisas aqui que parece com sushi. Tem um sabor de sushi que parece com sushi. Eu acho que vai dar certo. Vou pegar aqui uma caixa desse trem aqui, ó. Bora. Será que tem como fazer sushi com isso daqui? Claro que não, né, Raul? Isso aqui é miojo. Ai, ai, já terminei minhas copinhas. O que é que o Arthur tá trazendo ali? Arthur, não era pra pegar sushi? Por que que você tá com um monte de biscoito? Vai, mas com que é? Eu rodei tanto e a única coisa que eu achei foi uma salsicha. Eu acho que eu vou embora e vou ver o que os meninos pegaram. E aí, gente, o que é que vocês pegaram? Quase. Ó, Matheus, o Arthur pegou um monte de biscoito ao invés de pegar sushi, que era o combinado. Arthur, mas biscoito tem nada a ver com sushi? Tem sim. E vocês pegaram o quê? Eu peguei esse... Duggets. Mas não tem nada a ver com sushi também, gente. Lógico que tem. Sabe aquele bate-bouro? Não. Mas ela vai desconfiar. Não vai não, Matheus. Eu quero dizer bom, todo mundo gosta. Tá, então vai. Se ela desconfiar, o problema é de vocês, tá? Não vai não. Então vamos. Partiu. Parece que o Arthur tá fabricando esse sushi. Pronto. E agora? Primeiro a gente precisa fazer a batata, né? Quem já serviu sushi com batata? A batata é gostosa. Tá, para de coisa e vamos lá. Oh, yeah! Eu acho que o sushi dela tá, planta. Vamos lá. Ó, gente, seguinte. Vamos colocar tudo dentro dessa bacia roxa. E chega lá, a gente entrega pra ela pra ver a reação dela, ok? Beleza. Fechou? Vamos lá. Coloca aí. Já volta. Eu só quero saber do meu sushi. Cadê? Alba, até é assim que a gente acabou de chegar aqui na casa. E eu acho que a Gigi já tá ali esperando a gente. Olha, Gigi, tá bem aqui, tá? Tá, mas calma, calma. Eu vou te explicar logo como funciona. Me dá aqui. Me dá aqui. Rapidinho, Gigi. Rapidinho. Eu só deixo te ensinar, tá? Ó, você sabe mexer nesse pauzinho aí? Não sei. Eu não faço a mínima ideia. Por que você tá segurando ele? Não sei. Tá. Então, ó. Seguinte. Aqui, tá o sushi. Só que não é um sushi que você come em qualquer lugar. É um sushi feito por mim. Ok? Tá achando estranho. É? Você vai gostar. Ah, abre. Tem sim. E foi até o Arthurzinho que preparou tudo também. Deixa eu abrir. Ó. Não tem nada aqui, Nadeu. Como assim? Você mentiu pra mim. Eu quero minha mãe. E agora, gente, o que que eu faço? Arthur! Eu acho que chegou a hora. Hã? Não? Ah. O produtor falou que não. Então, continua assistindo aí que daqui a pouco eu vou mostrar. No vídeo de hoje, iremos ignorar a minha filha por 24 horas. Salve, salve, Okateia. Como que vocês estão? Ah, Okateia, é o seguinte. Hoje eu torço aqui os meus cúmplices. Você sabe do que esse vídeo se trata? Não! Seguinte. A gente vai ignorar a Gigi por 24 horas. Tá de fato. Exatamente. Só que vai ter algumas trollagens nesse vídeo. Aê! Quartozinho. Vamos jogar um... Vamos jogar um ovo na cabeça dele. Cada um. Tô zoando, gente. Tô zoando. Vamos pro vídeo. Como é que piloto isso aqui? Olha lá. O que será que ela tá fazendo ali, hein? Eu acho que ela tá querendo pilotar a moto. Pilotar a moto? Mas eu nem tenho idade pra isso. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá, vou pegar a moto, vou sair e vou fingir que ela nem existe. Beleza. Ai, ai. Essa moto aqui. Vou dar uma voltinha nela agora. Ai. Não falou comigo e ainda levou minha princesa. Gente, vamos brincar? Ai, ai. Nossa, tá escutando um mosquitinho aqui no meu ouvido. Ô, bora jogar bola? Vamos embora. Bora. A Gigi tá caindo direitinho na nossa trollagem. Ela já tá começando a ficar triste. Só que ela tem um pequeno problema. Ela é muito explosiva quando elas veem que as pessoas estão trollando ela e tal. Então a gente não vai deixar isso acontecer. Se ela ver que ela é trollagem, ela vai começar a trollar a gente. Aí, tipo, você já sabe o que vai acontecer, né? Vamos lá. Ô, a Gigi é muito chapa, né? Nossa, a Gigi é muito chapa. Vocês viram o Matheus? Deu certo, Arthur. Nossa, consegui. Ó. Mas vocês podem brincar? Não. Ó. Matheus, Matheus. Por que não tá pegando esse botão, hein? Que estranho, né? É, né? Ah, já sei. Vamos brincar de bola? Vamos. Vamos, vamos. E, Arthurzinho, seguinte, ó. A gente vai fazer uma brincadeira agora muito legal, tá? É assim, ó. Gente, posso brincar? Ó, gente, voltando aqui ao assunto, é assim, ó. A gente vai escorregar aqui, tá? Matheus, Matheus, Matheus. A gente vai escorregar nesse escorregador aqui, certo? E tal. Então, vamos lá? Vamos. Começou? Vamos lá. Matheus! Vamos lá. Escorreguem aí. Isso. Aí vai. Ó, o que vocês acham da gente dar uma saída agora? Pode ser pra onde? Sei lá, vamos na rua, alguma coisa do tipo. Eu vou tomar sorvete. É verdade, tomar sorvete. Vamos, vamos tomar sorvete? Vamos, então. Mas, ó, ó. Fica aqui vocês dois. Ó, seguinte. A gente vai tomar sorvete e depois a gente pode fazer outra brincadeira legal. Pode ser assim. Sei lá. No cinema. No cinema, isso aí. Então só vai a gente mesmo, né? A Gigi gostava no cinema. Só vai a gente mesmo? A Gigi gostava no cinema, né? Qual Gigi? A Gigi. Esqueci Gigi. A grande. Ah, aquela Gigi grandona, né? Não, a Gigi grandona. Ah, entendi. Gente, posso brincar? Vamos lá, então. Vamos, vamos. Vamos tomar um sorvete. Ô, Maciara, você tá ouvindo mosquito? Eu escutei alguma coisa. Você falou abelha, né? Não, mas eu também. Ah, vamos, vamos embora. Vamos, vamos. Eu já entendi tudo. Eles vão ver uma coisa. Rafinha, vamos brincar? Rafinha, vamos brincar? Rafinha, vamos brincar? Ai, tá chovendo. Seguinte, vamos comprar sorvete agora. Vai ser de que? Oi? Não sei, não sei. Qualquer coisa. Vamos chegar em casa, vamos comer. E vamos levar uma pra Gigi, lógico. Mas a gente vai deixar escondido, entendeu? Sim. Tá bom. Porque a gente não pode dar o sorvete pra ela, porque a gente tá ignorando ela, certo? Sim. Então vamos lá. Tomara que tenha sorvete, né? Porque esse lugar nunca tem sorvete. Tomara. Eles vão tomar sorvete sem mim, sim. Tem seguinte, uma pergunta pra vocês. Qual o sorvete preferido de vocês? Morango. O meu chocolate. Gente, peraí, tem alguém lá no carro? Troxos. Agora eu quero ver eles voltarem pra casa. Peraí. Você tem seu carro ligado, Rafael? Não sei. Gente, gente. Corre atrás com o carro. Tem alguém mais no carro? Você tem seu carro ligado? Não. Eu só deixei a chave lá. Você esqueceu o carro ligado? Eu só deixei a chave lá. Será que tinha alguém no carro? Gente, peraí. Olha lá. Olha lá. Parou. Vamos. 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 Gente, e agora? A gente tá muito longe do condomínio. Tá muito longe. Não acredito que alguém roubou o nosso carro. Vamos voltar, vai. Ai, que ódio. Algum centímetro depois. Matheus, a gente já tá chegando? Ai, gente, calma aí que falta um pouquinho ainda. Mas, mano, quem será que pode ter entrado no carro e pegado? Eu não tenho esquecido o carro ligado. Mas, então, eu deixei o carro com a chave. Mas quem poderia ter entrado e pegado o carro? Quem? Aqui é muito seguro. Aqui é muito seguro. Não tem como alguém ter roubado o carro. Será que foi alguém da mansão? Eu acho que foi. Peraí, peraí. Mas, Matheus, você deixou o carro aberto. Se a Gigi tiver descobrido que a gente tá trolando ela, pode ter sido ela. É. A Gigi? Sim. Ela sabe dirigir. Ela sabe dirigir? Sim. Sabe. Você já não sabe, né? Mas ela sabe. E ela só tem, tipo, aqui, 5 anos de idade, né? Pois é. Mas a gente tá chegando no condomínio já. Vamos? É depois dessa esquina aqui, ó. Condomínio? Ai. Não, a gente tá chegando no condomínio. Depois dessa esquina aqui, gente. Ai, gente, chegamos. Graças a Deus. É aqui, ó, o condomínio. Finalmente. Finalmente. Vamos lá e vamos ver o que aconteceu. Porque o carro tem GPS, mas tá no meu computador. Vamos lá. Aqui. Ué? Por que não tá usando? Ai, graças a Deus que a gente conseguiu entrar, gente. Peraí. Finalmente. Aquilo é o que eu tô pensando que é. O que foi, Matheus? O carro. Carro? Ah, não acredito. Como assim? Peraí. Quem tá nesse carro? Pega aí, Matheus. Pega aí, Matheus. Pega aí. Gente, calma aí. A gente tá ignorando ela. Peraí. Não pode falar. Peraí. Peraí. Não tem ninguém. Acabou, gente. Olha o seguinte. O carro andou sozinho, Matheus. Andou sozinho. Você esqueceu de ligar. Exatamente. O carro andou sozinho de ligar o carro. Nossa, que estranho. Entra aí, gente. Entra aí. Vai. Ai. Ai, ai. Ai. Que estranho, né? Parecia que tinha alguém aqui dirigindo. Você viu? Você esqueceu de ligar o carro. Vamos pra casa, então. Ô, mas a pessoa que pegou o carro veio até longe, né? Uai. Você deve ter esquecido de desligar. É, verdade. É. Nossa. Será que não foi alguma coisa que eu tenho amigo com você, não, Arthur? Não. E o condomínio já roubar o carro. Pode ser. Pode ser. A Lala que tá fazendo magia. Não. É verdade. É verdade. Eu acho que foi você que fez magia. Vamos pra casa, então. Ó, Gaté, é o seguinte. Eu acho que a Gigi já descobriu tudo que a gente tá trolando ela. E agora, como eu falei pra vocês no início do vídeo, ela começou a trollar a gente também. Então, eu tenho uma ideia. Oi, Gigi. Como que você tá? Bem. Eu tenho uma coisa pra te falar. Sim. É, eu acho que vou adotar uma outra criança. Mas por quê? Porque eu tô precisando adotar uma menininha. O que é que você acha disso? Não vai falar nada? Não vai falar nada? Se você falar alguma coisa, eu não adoto. Não vai falar não, Gigi? Bom, pelo que parece, a Gigi caiu direitinho no meu plano. Agora, vamos colocar ela em ação. Ela tá fazendo. Pra onde você tava indo, Gigi? Pra onde você tava indo? Você tava indo embora? Ah, a gente te ama, Gigi. A gente tava trolando você. A gente tava brincando, era tudo trollagem. Agora, me fala uma coisa. Não, calma aí. Calma aí, Arthurzinho e Gigi. Calma aí, eu sei que vocês estão se gostando ainda, mas calma aí. Não, gente, é de irmão, de irmão. Ah, tá, tá. Ó, a gente te ama, tá? E eu não vou adotar ninguém, não, tá bom? Deixou? Por que você tá olhando assim pro próximo? Calma aí, ó. Ó. A gente tá perdoado? A gente tá perdoado? Tá. Tá? Mas me fala uma coisa. Quem te ensinou a dividir? Ninguém. Você tá brincando sozinha? Não tô ali a... Não me chuta que eu te bato. Calma, gente. Ó, vamos lá. É isso, então? Você ama a gente também? Ok, vamos lá. É isso, Alcateia. Deixa seu like se você gostou e deixa aí nos comentários dicas, enquetes e vídeos que eu posso tá fazendo aqui no meu canal. Quem sabe um vídeo que você indicou possa aparecer aqui com o seu nome. É nóis. Você tem vídeo que a minha filha vai embora da mansão. Esse vídeo não é uma brincadeira. A Gigi realmente vai embora da mansão. E aqui são as coisas dela, gente. Olha só. Ela já começou a arrumar tudo. A princesa dela. O negocinho de sereia dela. As malas. Por que, gente? Se vocês não sabem, eu ainda não tenho a guarda definitiva da Gigi. Mas o irmão dela tem. E eu acho que de algum modo o irmão dela ficou com ciúmes. Não sei o que aconteceu. E quer levar ela embora de novo, sabe? E eu não tenho o que fazer. Eu não quero ir embora da mansão, Matheus. O que você fez aí? Eu fiz você, eu e a Hilary. Deixa eu ver. Esse aqui sou eu. E esse aqui é você. Sim. E esse aqui é a Hilary. Nossa, que fofo. Isso aqui é a nossa casa? É a mansão criatilha? É, Alcateia. Sinceramente, eu não sei mais o que fazer. E que tal você propôr um desafio pra ele? De onde que você saiu? Ah, isso não importa. Ah, mas que tipo de desafio eu propôria pra ele? O desafio é o fica frio. Mas se é assim, a gente joga o dado, né? E aqui tem vários desafios. E aí a pessoa não pode rir. E conforme ela vai rindo, esse negocinho aqui vai aumentando. E aí se chegar aqui, a pessoa perde no último. Ah, será que ele ia propor esse desafio? Ia querer fazer? Ah, acho que vai, né? Não sei. Ó, o não eu já tenho. Vamos atrás do sim agora. Vamos propor esse desafio pra ele. Tá, bora. Fechou? Então é isso, gente. Vamos lá. Eu acho que tá na hora de eu levar a minha irmã. Oi! A gente queria te propor um desafio. Mas que tipo de desafio? Pra quê? Então, valendo a Gigi. Eu tenho a guarda dela. Se eu quiser levar ela agora pra casa, por que eu precisaria disso? Vai. Ah, covarde. Ele sabe que perderia da gente. Né? Não, peraí. O que vocês falaram? C-O-V-A-R-D. Covarde. Eu? Eu aceito. Eu vou ganhar todas mesmo. Já estamos aqui sentados na mesa. E agora, vamos explicar pra ele como funciona esse brinquedo. Raul, explica aí pra ele. Frio? Tá. Diego, é assim. O nome do jogo é Fica Frio. Vai ficar frio. Vai ficar frio? É, vai ficar frio. Porque você sabe que você ia perder, né? E eu vou ganhar a guarda da Gigi. Ai, fica frio. Tô brincando. Vai. Vamos direto um pouco. É assim. Tem vários dados com vários desafios, né? Cadê os dados? Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Ó, gente. Tem vários desafios aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Fungada. Ah, sei lá. Explica aí, tá aí. Aí, tipo, ó. Caiu fungada. Aí você tem que ficar fungando. Até a pessoa rir. E aqui tem uns quadradinhos. Conforme vai subindo, conforme a pessoa vai rindo, os quadradinhos vão subindo. Se chegar no último, você perde. Ih, já sabe, né? Eu que vou ganhar. Como assim se chegar no último eu perco? Não tem como eu perder. Coloca na cabeça dele aí, vai. Ó, acabou de ligar o negócio aqui. E o que significa isso que tá piscando? É, ele tem que esperar ligar. Na hora que ele parar de fazer esse barulho, vamos jogar o dado. Vai lá. Ah, entendi. Jogou o dado. Haja como louco. Haja como louco. Mas tem que esperar o negócio. Mas quem tem que agir como louco? Você. Eu tenho que agir? Tá, então eu vou chamar uma pessoa aqui pra agir como louco, tá? Fechou? Vamos lá. E aí? Olha pra ele. Ih, vai perder. Se ficar no vermelho, perdeu, né? Ó, tá ficando no vermelho. Tá ficando no vermelho. Ih, perdeu. Perdeu. Olha. Perdeu, já era. Agora eu vou ter que testar. Agora é você. Não, agora é você, Ué. Não, acho que é você. Eu? Não, você. Não, mas eu te afirmo vocês dois. Pode ser ele. Calma, porque pode se testar. Gente, eu desafio, eu ia começar agora. Jogos dados. É, ginástica. Ginástica? Mas quem é que vai fazer pro ginástica? Ele. Ele? É. E eu vou ter que... Você... Não, se você rir, você perde, né? Ih, tá aumentando, tá aumentando. Aham. Mas, mas... Se ficar aqui é pronto, eu tô aumentando. Um, dois, três, quatro, cinco, sete. Vai. Vai. Eu acho que eu ganhei. Espera, não acabou ainda. Não acabou? Ah, ganhei. Ah, você perdeu. Ah, você tá torcendo contra mim? Você percebeu que ele não riu? Sim. Você tá torcendo contra mim? Não, mas ele... Sai daqui. Ai, mas eu riu. Eu hein. Eu acho que eu devia ter outra chance. Afinal, isso daqui foi roubado. Que roubado, tio? Foi roubado, sim. Sai daqui, sai, ô. Não, não, não. Foi roubado, sim. Eu vi tudo. Tá bom, então a gente... Esse carmen tem. Ó, pra gente provar que não foi roubado, a gente vai te dar outra chance. Mas não vai ser um desafio com isso aqui. Vai ser com outro desafio, fechou? Fechou. Vamos lá, então. Ah, o Cate, é o seguinte. Eu tô aqui com a Gigi e eu tô aqui com o Diego, certo? Você vai voltar perto. Não vai não, ela vai ficar aqui. Não vai parar com isso. E aqui na minha mão eu tenho algumas perguntinhas que a gente vai fazer pra ela. A gente já pediu pra Gigi escrever aqui nessas folhas, né? As perguntas que tem aqui. Sim. E vamos fazer uma disputa agora. Pra saber quem que vai acertar mais coisas sobre ela. Fechou? Bom, é o seguinte, o nosso filme aqui tá com algumas coisas da Gigi em mão, certo? E ele vai fazer algumas perguntas pra gente. Então, a gente tem que ser bem rápido. E quem acertar, apertar aqui primeiro, tem que responder. Se caso eu errar, você responde e ganha mais dois pontos. Se caso eu acertar primeiro, eu ganho um ponto, entendeu? Entendi. É tipo isso. Vamos lá? Tenho aqui em mãos a primeira pergunta. Tá, qual que é? Qual a comida preferida da Gigi? Ah, eu acertei essa. Acertei. Pizza. Errado. Ah, tá, tá bom, vai. Pizza. É claro que é sushi. Ela ama isso. Tá, você ganhou dois pontos. Vamos lá. Próxima pergunta é qual a cor preferida da Gigi? Rosa. Lógico não é rosa, é azul. É rosa. É rosa. Ah, pensei que fosse azul, Gigi. Tá bom, vai. E a próxima pergunta é do que que ela tem medo? Ai, meu Deus. Acertei. É barata. Barata. Ai, eu sabia que era isso. É isso aí. Vamos pra última pergunta. Qual o lugar preferido da Gigi? Eu sei qual que é. Parque. Parque. Não, é claro que é shopping. Mostra aí pra ele. E Matheus acertou. Ah, quer dizer, ganha andando empate, né? E agora? É a última pergunta. Acabou. Na verdade, dando empate ou não, eu vou trazer a Gigi de volta. Não, peraí. Gigi, não. Ela é minha. Ela é minha. Você não vai levar ela. Ela é minha. Gigi, Gigi, seguinte. Não. Para de brigar, menino. Calma, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos perguntar pra ela pra onde que ela quer ir. Tá? Fechou? Ah, eu quero saber de uma coisa. Eu vou embora. Mas por que, Gigi? Não, Gigi. É a culpa sua. Tudo é culpa sua. Sua. É a culpa sua. Você que me deu todas as competições bobas. É a culpa dela. Ela realmente vai embora? Mas pra onde você vai que ela vai? Ela é tudo culpa sua. Sua. Foi você que me deu todas aquelas competições bobas. Gigi, por favor, não vá embora. Isso é tudo culpa do seu irmão. Não, é a culpa dela. Ai, eu não sei, Matheus. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Se caso, Gigi, esse vídeo tiver pelo menos 20 mil likes, o seu irmão fica. Tá certo assim, Diego? Tá certo. Olha pra cá, então. Então, pede pra Alcateia. Por favor, Alcateia. Você promete? Eu prometo. Tá bom, então. Mas fechou, Gigi? Tá bom. Tá bom, então? É isso. Então, aí, vocês dois vêm morar aqui na mansão. Isso. Vocês escutaram o que ele falou, né, Alcateia? Pera aí. Mas enquanto esse vídeo não bater 20 mil likes, eu vou levar a Gigi bem longe comigo. Mas, mas, mas... Você vai ficar longe de mim, Gigi? Tá bom, então. Então, eu... Acordo, Fede. Aceito. Eu tenho certeza que a Alcateia vai me ajudar. E aí, Alcateia? Se você ama a Gigi, vamos encher os comentários de muito coração na sua. E não esquece de deixar seu like. A Cacau invadiu a minha mansão. Mas o que ela não sabe é que pra entrar aqui, primeiro ela precisa passar por algumas armadilhas e em seguida pelo Zoom. Só isso? Nossa, então é muito fácil entrar nessa mansão. Fácil. Além de pintar o cabelo de azul. Ai, ai. O que mais, Matheus? Espera aí. E aí, Artuzinho, o que a gente faz agora? Vem comigo. Tá bom. Vamos. Pela porta da frente ela não passa. Oh, o que é isso? Ah, já sei. Deve ser obra do Artuzinho. O que é isso? Ai, Arthur, você só faz coisa errada. Olha, tem as armadilhas que eu não tô vendo. Ó, Catê, é o seguinte. Ela conseguiu entrar e agora chegou a hora de soltar o monstro. Ele tá bem ali, ó. Naquela porta de vidro. Tô com muito medo de soltar ele. Oi. Meu Deus. Pera aí, calma. Acho que eu tenho que abrir aqui. E pior que não tem ninguém pra me ajudar. Ó. Não é pra correr atrás de mim. É pra correr atrás da Cacau, tá? Pronto. Ah! Meu Deus. Cacau. Oi. Chegou a hora. Chegou a hora de quê? De você enfrentar o monstro. Que monstro? O monstro. Uai. Tem um monstro aqui? Eu falei pra você. Tá, mas pelo menos você consegue controlar ele. Não. Ah! Vem, Cacau. Vem aqui. Vem aqui. Vem pra mim. Vai, Cacau. Vai. Vai. Vem. 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 Meu Deus do céu. Meu Deus. O que você tá fazendo aí, ô? Eu não sei. Eu tava dormindo. Eu acordei aqui. Tava dormindo? Sim. Deixa eu sair daqui. Não, não. O monstro tá aí. O monstro tá aí. Olha. O monstro tá aí fora. Deixa eu ver se eu não você vê. Você quer ver? Não. Calma aí, ó. Eu acho que eu vou cair de medo. Eu acho que eu prendi a mão dele. O que a gente faz? Será que aí cabe eu? Sai. O quê? Você vai caber eu aqui? Eu, eu. Não, eu. Não, só eu. Vai, né? Eu, hein? Eu. Você não vai entrar. Calma, o que a gente faz? Ai, eu não sei. Você tá correndo. Ah, tô bom. Tá bom. Ah, eu acho que eu vou sair. Ai, ai, ai. Ai, ai. Será que é que o carro já conseguiu escapar? Tomara que não. Ai, vamos lá. Nunca pensei que fosse tão difícil entrar na mansão. Cacau, você já pegou o monstro? Ai, eu tô, eu tô. Cacau, eu tô. De quem que é esse quarto aqui? Eu acho que eu vou dormir aqui. Ai. Boca a terra. Eu acho que eu não deveria ter passado esse desafio pra ela. Eu não tô achando ela em lugar nenhum. Eu acho que o monstro deve ter pegado... Eu não acredito nisso. Cacau. Acorda ela com uma coisa. Cacau. Cacau. Acorda, Cacau. O monstro. Pegou só a placa de um milhão. O que é que você tá fazendo na minha cama? Eu tava tirando um coxí. Cacau, você tem que enfrentar um monstro. Porque onde ele tá? Não sei. Ele morreu ali. Eu preciso que eu peguei lá com você. Não. Mas, Cacau, você tem que enfrentar um monstro. Esse é o desafio da mansão Piat. Ele pode ter em qualquer lugar. Exatamente. Então, ó. Vai lá. Pode ficar aí. Vou trocar de chave. Tomara que ela consiga pegar o monstro, gente. Porque... Não... Não! Cacau, tem um bolo, né? Não quero saber. Você tem que pegar ele. Mas tem um bolo, não. Mas é o desafio da mansão. Não tá vindo. Não tá vindo. Ele tá vindo. Não tá. Ele tá vindo. Tá vindo. Ah, ele já tá vindo. Sai. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão, Cacau. Ai. Onde será que tá esse monstro? Hum, eu vou lá procurar ele. Eu vou ficar escondida bem aqui. E quando ele passar, eu vou jogar esse balde na cabeça dele. E aí sim, eu vou conseguir pegar esse monstro e finalmente entrar na mansão Criwage. Pega aí o monstro! Cacau! Oi! Oi! Sou eu! Eu achei que era o monstro. Você que é o monstro, né? Eu sou o monstro? Alcatel, é o seguinte. Eu acho que eu não deveria ter feito isso. Agora o monstro tá soltando dentro de casa aí. Mas é, gente. E agora? Mas a culpa é sua. A culpa é minha? Sim. Aonde que a culpa é sua? Quem soltou o bicho? É você que tem que pegar. Mas quem soltou o bicho? Eu. Não. Mas tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem sim. Por que soltou o bicho? Agora o bicho tá soltando. Tá chorando? Não. Tá com medo? Eu tô. Tá, e o que a gente faz agora? Eu não sei. Vamos fazer o seguinte. Se você conseguir pegar o monstro, eu te dou 100 reais. 100 reais? 100 reais. 200 reais. Não. Tá bom então. Então eu te dou minha placa do YouTube. Só se você conseguir pegar o monstro. Vixe, agora eu vou pegar. Cadê os seus pais? Pegar. Mãe! Oi! Vem cá. Quê? O que é que você tá fazendo aqui também? Pai, eu vim te visitar. Mas ela só vai cacau. Mas o Max me convidou. Você trouxe sua família inteira? Trouxe. Ué? A minha cachorra tá lá em cima. Que? Você não contou pra ele? É, foi surpresa, surpresa. Gente, mas não tem espaço pra todas essas pessoas aqui não. A gente já... Não vai me dizer que você trouxe seu pai também. A gente tá aqui há muito. Ele tá lá fora. Matheus, a gente se escondeu. Na sala de vídeo... Não, não, não. O Caio não tem uma coisa pra te contar. O que é que você tem uma coisa pra te contar? Ele invadiu sua casa, ele veio por trás aqui e pulou o portãozinho. O que é? Os vizinhos viram. Cacau, você tá sabendo tudo isso? Eu tô, óbvio. Oi, Matheus. A cara do indivíduo aí. Eu não acredito. Gente... O que é que você tá fazendo aí? O que é que você tá fazendo aí? Vai dentro. Vai, vai. Vai. Gente... Não, eu vou do dele. Aí eu vou do dele. Vai. A gente tá lá na porta. E a gente vai pegar o... Eu não sei. Eu não sei se esconde. Tchau, se cada um for se agora. Gente, será que aqui eu tô de seguro? Pelo menos tem comida pra comer. Gente, será que ele vai me pegar aqui na cortina? Eu tô morrendo de medo. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou ir me esconder aqui mesmo, porque o Breno já tava aqui e deu certo. Fala nisso. Cadê o Breno? Ai, tô muito cansado. Minha perna tá doendo. Já sei. Acho que eu vou procurar o meu irmão. Eu acho que eu tive uma ideia. Eu vou deixar a casa pro monstro e vou me mudar pra casa da Cacau. É isso. Boa ideia. Vou invadir a casa da Cacau. Já que ela invadiu a minha, então eu vou deixar a monção criada pra ela e vou pra casa dela, porque eu fiquei sabendo que a casa dela é mó mansão, gente. Então é isso. Eu vou lá. Três dias depois... Olha só a casa dela, como que é linda. Espera, Max. Espera. Vamos olhar se tem alguém aqui dentro. Vai, vai. Será que não tem? Eu acho que não. Olha só. Eu acho que eles saíram de casa. Será que saíram? Vamos passar por ali. Eu acho que eu vi alguém ali. É o seu reflexo, Matheus. Calma, tem alguém ali. Tem alguém ali. Tem alguém ali. Espera aí. Vai. Tem alguém ali. Calma. Max, tem alguém aqui. Tem alguém mexendo no celular. Caraca, ele tem cabelo azul. Ah, mas eu acho que eu não consigo abrir isso aqui. Como que eu vou pular? Matheus. Tá aberto. Vamos. A gente conseguiu entrar, mas... E aquele menino que tava lá? Eu acho... Será que ele tá com visita? Pode ser? É. Quem será que tá aqui, Matheus? A gente vai invadir a casa com visita. Mas quem que é aquele menino do cabelo azul? Pelo que eu saiba, só o Cateia que tem um cabelo azul. Então ele pode fazer parte da Alcatéia. Espera aí. Ah, aquele é o pai da Cacau. É o pai da Cacau. Corre. Eu invadi a nova casa da Cacau. E se vocês querem continuação, a meta é 10 mil likes. Então taca o dedo no like aí. Salve, salve, Alcatéia. Como que vocês estão? Porque eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou passar 24 horas trolando o Max até ele pintar o cabelo dele de azul. Ó, como sempre o Max tá bem ali limpando o carro dele. E a gente vai fazer uma coisa que ele vai odiar. O que? Jogar tinta no carro dele. Carro dele? E tinta rosa ainda. Vamos lá, vai. O que ele tá fazendo? Oi, Max. Max. Vem. Deixa só. Max. Calma. Calma, Max. Ó, vem cá. Eu vou te contar uma coisa. Vem cá. Vem cá. Vem aqui, vem aqui. Eu vou te contar uma coisa. Essa tinta, Max, é uma tinta permanente que nunca sai. Ah, eu vou sujar o gol. Não. Vem cá. Oi, 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 oi. Mano, ele me melhou todo aqui. Meu Deus. Já deixa seu like, se inscreve no canal, porque vai ter trollagem até o final desse vídeo. Vamos pra próxima trollagem. Agora é o seguinte. Aqui só foi uma distração pro Max sair de perto do carro dele, porque a gente vai encher o carro de balões. Olha só, gente, a quantidade de balão que já tem aqui. A tinta não sai do meu carro, resolveu o negócio comigo, viu? Vai, gente, ele já tá vindo. Coloca aí logo. Vai, vai. Vai logo, gente. Vai. Oi, Max. O que é isso aí? Não, não, não. Não vem aqui. Não vem aqui. O que é isso aqui, Max? O que é isso? Eu já estou cansado de você ficar me trollando, Matheus. Você manchou meu carro sem chão de balão. Calma, calma. Ó, você pintou seu cabelo de azul? Não. E nem vou pintar também. Então... Pode seguir, Matheus. Pra quê? Que minhocão que é isso aqui, Matheus? Você vai continuar sendo trollado. É isso. Eu maté você pintar o cabelo de azul. Quando você pintar o cabelo de azul, a gente desiste de trollar você. Eu não vou pintar. Gente, essas são as duas portas do Max. E eu vou esconder elas. Ah, tá bom. Oi, Max Miliano. Não sai, Matheus. Isso do meu carro. Não tá saindo? Não sai, ó. Matheus. Ó, calma. Eu tenho uma coisa pra te mostrar. Coisa boa? É uma coisa que aconteceu. Coisa boa. Não sei. Coisa boa? Não sei o que aconteceu mesmo. É coisa boa. Vem cá, vem cá. É o quê? Você vai pintar o seu cabelo de azul? É coisa boa? Você vai pintar o seu cabelo de azul? Não. Então vem aqui. Eu não gosto de azul, Matheus. Você não tá vendo aqui, ó. Mas a gente pintou no vídeo com o seu cabelo de azul. Mas eu não... Deixa eu ver como que tá. Deixa eu ver como que tá. Não vou mostrar meu cabelo nunca. Tá bom. E tá que cor, então? Não vou falar. Tá azul. Ó, dá pra mostrar uma pontinha. Só uma pontinha. Tá rosa seu cabelo? Seu cabelo tá rosa. Não sei. Vem cá, vou te mostrar uma coisa que aconteceu agora. É coisa boa? Não sei. É coisa boa. Olha aqui as flacas. É coisa boa. É coisa boa. É coisa boa. Olha pra lá, Max. Cadê a minha placa, Matheus? Não. Não, desculpe. Você pegou minha placa? Não. Eu vou pegar a sua. Eu vou pegar a sua. Eu vou pegar a sua. Não. Cadê a minha placa? Mas não foi eu que peguei. Foi uma pessoa que tá aqui. E por que você tá me gravando, então? Porque eu quero te mostrar que uma pessoa... Você tá no meio disso. Não, não tô. Mas eu posso te mostrar provavelmente onde que sua placa tá. Então me conta, por favor. Por favor. Eu preciso da minha placa. Eu quero a minha placa. Eu vou te passar um desafio, então. Qual é o desafio? É coisa boa? É coisa boa. É coisa boa. Então vem cá. É coisa boa? É o creme e frio. O Luiz que escondeu a sua placa. Você pegou a minha placa? Mas calma aí. O quê? Deixa eu explicar. Ai, meu Deus. Pera. Cadê a placa? Calma aí. Corre, Luiz. Corre. Cadê a minha placa? Matheus. Eu vou te explicar. Você tá com ele. Você vai conseguir a sua placa de volta. Eu vou te explicar como que vai funcionar a brincadeira. Não tô gostando da brincadeira. Você já ouviu falar no quente e frio? Sim. Que você vai procurando, eu vou falar tá frio, aí a placa não tá lá. Eu vou falar que tá quente, aí a placa tá lá. Aí ela tá pertinho. Aí ela tá pertinho. Eu quero brincar. Só que a gente só precisa saber por onde que a placa tá. Você acabou de espantar o Luiz. E é só ele que sabe? É só ele que sabe. Luiz, amiguinho. Max, eu escondi sua placa em algum lugar aqui. Então me conta, onde que tá? Não, não vou falar. Você é meu amigo. Eu vou procurar sozinho, então. Max, eu te falei, a gente precisa dele. Ai, não, mas... Mas, mas... Eu quero ali agora. Eu tenho uma carta na manga. Eu sei onde que tá essa placa. Onde que tá? A primeira placa de 100k. Só de 100k? E cadê a placa de 1 milhão? É, você vai ter que procurar agora. Eu quero a de 1 milhão, não quero a de 100k. Tá muito frio. Frio? Tá muito frio. Onde que eu esconderia uma placa? Onde você esconderia? Onde o Luiz esconderia uma placa, né? Na casa da Emily Vick. Eu vou lá. Lógico que não, Max. Não é. Não é? É por aqui? É por aqui. Isso. Então, no meio do mato? No meio do mato. Não sei. Tá frio. Tá ficando quente, tá ficando quente. Muito quente. Muito quente, muito quente. Quente? Muito quente. Olha meu pé, entortei meu pé. Tá muito quente. Aqui, entortei meu pé. É? Tá muito quente. Eu entortei meu pé. Que que é isso, Max? Entortei meu pé. É só ajeitar. Ah é? Tá bom. Tá aqui então? Tá quente ainda. Tá quente? Não. Tá quente é o sol, eu não tô aguentando mais. Tá quente e frio. Tá quente e frio. Eu tô com muito calor, eu vou tomar uma água. Tá. Eu aqui que a gente já... Tá ficando frio. Frio? Frio. Eu só vou beber uma água e eu fico quente. Tá, então tá ficando muito quente agora. Muito quente? Muito. E agora? Muito quente. E agora? Tá ficando cada vez mais quente. Eu vou abrir a porta. Eu vou abrir. E agora? Tá quente. Então tá aqui dentro. Ficou muito quente. Muito quente. Aqui tá muito quente. Isso, é porque cada vez que você estiver chegando perto da placa, vai ficando mais calor. Não vai tá muito. Ok. Tá frio? Frio? Muito frio. Tá frio. Muito frio. Não tá quente. Tá tudo quente. Vou ver se é um sorveteinho. Sei. Tá muito quente. Azul! A primeira placa de 100K você achou. Agora, o próximo é você sair daí de dentro. Porque isso aqui tem uma trava de segurança. Gente, é o seguinte. Eu tô preso aqui. Não sei como é que eu vou sair aqui. Tá no forno. Tá muito... Matheus! Me tira daqui! Eu tô preso aqui, gente. Tá muito calor. Eu... Eu acho que eu vou ficar ali na geladeira. Até alguém vir me tirar daqui. Eu tô na geladeira, hein? Tô na geladeira, hein? Matheus! Me tira... Me tira daqui! Eu vou quebrar essa... Eu vou quebrar essa porta. A chave tá em algum lugar aí dentro. Cada momento que você passa aí, mais quente fica. Olha lá. Olha o aconselhado. Ah, meu. Eu vou achar. Cadê? Nossa, tá tudo derretido aqui, gente. Ah, não. Meu Deus. Ih, eu acho que eu vou assar aqui dentro. Ah, eu vou conseguir. Não. Ah, isso aí. Não. Agora eu vou te pegar, Matheus. Agora eu vou te pegar. Alcatel, é o seguinte. A placa de um milhão do Max tá escondida em algum lugar aqui do bosque, né, Luiz? Ele tá chegando ali. Ih, Léo. É melhor você correr. Luiz, volta aqui. Calma. Calma. Eu já achei. É de 100 mil. A sua de 100 mil, mas falta de um milhão, que é a mais poderosa. Sim. Então, a sua placa de um milhão tá escondida em algum lugar aqui do bosque. Olha o que você fez com o meu carro. Olha o que você fez com o meu carro, Matheus. Cadê a minha placa de um milhão? Eu já tô ficando volado aqui nesse negócio, hein? É o seguinte. Você já conhece o pântano abandonado. Não conhece? Não é o negócio daqui, não. Aqui tem muitos perigos. Eu preciso de uma arma. Inclusive... Eu preciso de uma arma. Você sabe que o Zoom quebra e sai em dois palitos, né? Essa é a minha arma. Ó, inclusive o Zap tá por aqui também. Quem? Zap. Quem que é Zap? É um fantasma aí, eu acho. Monstro? Sei lá. Ah, é? É. Nem conheço. Tá bom, então. Ó, seguinte. Esse aqui é o pântano mais assustador do condomínio. Bom que tá de dia, né? É. E você vai ficar sozinho aqui. Mentira, eu vou te ajudar. Vamos lá. Começando a partir de agora. Tá quente ou tá frio? Tá frio. Frio? Frio. E agora? Frio. Continua frio. E agora? Continua frio. E agora? Jogura pra outros lugares, Max. Vai, anda. Isso. E aqui? Muito frio. E aqui? Muito frio. Estreou muito. Gente, o que o Max não sabe? Essa placa dele tá bem aqui, ó. E ele não viu. Oi? O quê? Isso é um negócio de... Na verdade, eu não sei o que que é isso. Que lindo. O que que é isso? Não sei. Alguém sabe dizer o que que é isso aqui, gente? Um rocão gigante. Eu só sou de dinossauro, né, Max? Eu acho que... Ai, é um malibondo. Ai, meu dedo, que é? O que que é isso, Max? É um malibondo. O que que é isso, Max? Vamos lá, tá frio. Tá frio? Muito frio. E agora? É o seguinte, Max. Você tem apenas 30 segundos pra achar a sua máscara. Ô, sua máscara não. 30 segundos pra achar a sua placa. Máscara! A sua placa, na fé, amor de Deus. Tá bom. 30 segundos? Vamos lá. Coloca no relógio aí, editor. Vamos lá. O que que é aquilo ali? O que que é aquilo? Um pé de placa! É um pé de placa! Como que você viu essa placa? Ai, como que ele viu isso, gente? Minha filha! Parece que ele achou a placa dele. O que ele não sabe que vai ter uma próxima trollagem. É a mais pesada de todas as trollagens do universo. Agora a gente vai pintar o cabelo do Max, de uma vez por todas. É o seguinte, o Max tá ali dormindo. E a gente vai pintar o cabelinho dele agora. Mas o primeiro passo é tirar esse negócio rosa da cabeça dele pra gente ver que cor que tá o cabelo dele. Vai lá. Peraí, peraí. Ele tá tomando uma madeira. Pode tirar. Vai, tira. Não acredito. Então, esse tempo todo, ele era dos... Tá na hora de voltar. O meu irmão do mal voltou. Então, aqui é a mansão do meu irmão. Eu acho que eu vou fazer uma surpresa pra ele. Ai, ai. Tá um belo dia hoje pra... Minha placa! Quem que fez isso com a minha placa? Buddy, olha o que eu trouxe pra você! Buddy? Buddy? Buddy! Você vai ficar bem aqui. Mas quem merda? Gente, alguém filmeu o iPhone aqui? Hum, que tal celular dar um mergulho? Pitty, cadê meu celular? Olha o que fizeram com a minha placa. Cadê o Buddy? Quem que fez isso? O Buddy sumiu? Sumiu. O Buddy também? O Buddy sumiu. Mano, olha isso aqui. Quem que fez isso? Gente, olha essas frases que escreveram aqui. Voltei, voltei, trolei, kkk. Quem que pode ter feito isso? E eu não tô achando meu celular em lugar nenhum. E o meu cachorro sumiu. Gente, primeira coisa que a gente tem que fazer. Descobrir quem que tá fazendo isso. Mas como... Eu sou o meu cachorro. Eu acho que é o Rafinha. Eu preciso do meu telefone, Matheus. Você já virou o Rafinha? Eu não ia pegar o Buddy. Pra quê que ele ia fazer isso? Vamos atrás dele, então. Você não vai me vencer. Tá bem ali, ó. Vamos lá. Olha aqui! Cadê meu cachorro, Rafa? É, Rafinha, por que você riscou a minha placa? E cadê o meu telefone? Eu não fiz nada disso. Mas, gente, o que tava acontecendo? Ele tava jogando bola aqui comigo o tempo todo. Mas não é ele. Quem que é, então? Eu também não sei. Eu quero meu telefone. Oi, gente. Eu acho que eu sei quem tá fazendo isso. Gente, que cara de sustento. Eu voltei. Irmão, o que que você veio fazer aqui? Uai, eu vim fazer o que todo mundo faz. Entrar pra mansão. Que isso? Cadê? Eu não fiz nada. O meu cachorro. E o meu telefone? E a minha velha que você riscou. O que eu vou fazer agora? O seu cachorro tá lá em cima. O seu celular tá aqui. Aí! E a sua placa é só passar álcool que sai. Tá, agora me tira daqui. Bom, você queria entrar pra mansão, não queria? Então, esse é o primeiro desafio da mansão. Tenta se soltar daí sozinho. Tá, mais alguma coisa? Como que você fez isso? Já posso entrar pra mansão? Não é tão fácil assim. Vamos pro próximo desafio. Bom, são três desafios. E esse daqui é o segundo. Eu vou esconder essa chave aqui da mansão Criate em algum lugar aqui do condomínio e você vai ter que achar ela. Você esqueceu que eu sou seu irmão? Eu vou achar isso daí muito fácil. Alcateia, o meu irmão, ele é muito esperto. Então, eu tenho que esconder essa chave em um lugar muito estratégico. Eu tava pensando, gente, esconder nesse mato aqui. Só que eu acho que vai ser o primeiro lugar que ele vai procurar. Então, deixa eu ver onde que eu escondo. Gente, seguinte. Onde que a gente esconde essa chave? Não, lugar pra ele não achar. Eu... Mas que lugar? Em cima da casa. Em cima da casa. Agora ele vai... Eu vou me vingar dele ter que ser ter que pegar meu telefone. Em cima do telhado da mansão azul. Eu quero ver se ele vai pegar lá. Verdade. Então, partiu mansão azul. Partiu. Toma a chave. Me dá, vamos. Mas, peraí, vem. Quem que vai subir lá? Eu. Tá bom então. Eu não, você sobe. Nós dois. Tá, então vamos lá. Vamos, vamos. Ó, o que é o seguinte. A gente acabou de chegar aqui na mansão, ó. Ó. Vocês vão subir lá em cima e vão esconder a chave. Vamos. Tá, é isso, né? Tá. Ele nunca vai achar ali. Tá, então vamos lá. Então vamos, vai. Vamos, vamos, vamos. Gente, olha só como que tá ficando a mansão. A mansão abandonada não. Vai achar a mansão azul agora, gente. Ó. Tudo azul aqui, ó. Vamos, vamos lá. Vamos, corre, corre. Vai, vai, vai. Corre, Matheus. Corre, Matheus. É isso, Marcos. Corre. Eles acham que eu não tô vendo tudo isso. Tadinhos. Tá, já tamo aqui em cima. Qual lugar que a gente vai esconder? Quê? Qual lugar que a gente vai esconder? Aqui. Lógico que não. Vai ser o primeiro lugar que ele vai achar. Tem que ser o lugar mais misterioso. Mais escondido. Eu acho que ele tá vindo lá em cima, hein? Não. Tá não. Tá não? Então, onde, onde, onde? Na onde que a gente pode esconder? No ar-condicionado. No ar-condicionado? Cuidei, amigo. Vamos? Vamos. Mas, espera aí, no ar-condicionado? No buraco do ar-condicionado. É, é verdade, verdade. Vai, vai, vai. Vamos lá. Avião. Vamos, vamos, vamos. Vamos, para a gente ver aqui embaixo. Não, acho que é aqui. Espera. Aqui. Aqui dentro. Pronto. Pronto, Marcos. Marcos. Pronto. Achamos. Escondemos. Eu acredito. Achou? Ai, tu vai. Escondemos, né? Hã? Eu vi que eles entraram aqui na mansão azul. Então, o lugar que eles esconderiam seria... Em cima da casa. E por que você está me ajudando? Porque eles me acusaram sem prova. Então, agora eu tenho um aliado. Pronto, gente. Trouxe aqui. Tá, mas cadê a chave? Eu já te dei uma dica, agora o resto é com você. Tá. Procura para um lado que eu procuro para o outro. Tá bom. Ah, quase a chave. Já sei. Que que é aquele negócio brilhando ali? Achei. Ele nunca vai acessar essa chave. Nunca. Duvido muito que ele vai. Você quis dizer essa chave aqui? Ah, não acredito. Bom, agora vamos para o último desafio. Você sabe que desafio é esse, Mek? Claro. Bora pintar o cabelo. Você vai pintar mesmo o seu cabelo de azul? Oxe. Você tem que pintar para entrar? Então, vamos lá. Bora. A primeira coisa que a gente vai fazer, Alcatéia, é descolorir o cabelo dele. E aí? Tá preparado? Manda bala. Bom, eu acho que vai fazer um nevô, né, gente? Ah, vamos colocar um pouco mais aqui. Nevô não, Matheus. Nevô para depois nevar. Entendeu? Vai ficar assim. Ah. Entendeu? É isso. Vamos lá. Eu acho que acabou. Agora vamos usar o pó descolorante. Gente, por favor, não façam isso em casa, tá? Só com a ajuda dos seus pais, porque nem eu estou sabendo isso direito. Eu não me responsabilizo do jeito que o seu cabelo vai ficar, tá? Bom, Alcatéia, eu chamei aqui o Arthur para me ajudar, né, Arthur? O Arthur vai começar a descolorir o cabelo aqui do Mek. Não vai ser você? Não. Não. Arthur, você tem alguma prática nisso? Não. Porque da última vez quem pintou o seu cabelo foi eu, não foi? Tem. E a última vez quem pintou foi o meu, que está até verde, tá vendo? Aham, verdade. Deixa eu ver como está o seu cabelo, Arthur. Verde, olha. É, eu acho que o seu cabelo... Mas eu aprendi, eu aprendi com os erros, agora eu vou poder fazer pior. Vamos lá. Não, Arthur, não! Pode começar a pintar. Pode começar? Pode, pode começar. Não, não faz isso! Meu Deus, deixa eu ver, deixa eu ver. É para passar no cabelo todo, né? Não. Passa no cabelo todo. No cabelo todo? Isso. Não, no cabelo todo não. É sério, Arthur, não passa no cabelo todo. Passa, pode passar. Pode passar no cabelo todo. Passa mais um pouquinho aqui também, ó. Pronto! Lindo que ficou! Aê! Meia noite naquele dia. Alcatel, é o seguinte, já ficou de noite, ó. Como vocês podem ver. E olha só! Como é que se fala aquele negócio que causa ouvido? Contonete. Mano, meu irmão... Está pegando fogo! Está parecendo um contonete, gente. Olha isso aqui, ó. Está queimando. Ainda não ficou branco. Tem que esperar ficar branquinho para passar o azul. Está queimando, Matheus. Não estou nem aí. Vou ali agora tomar o meu café enquanto você espera aí, tá? Não pode sair daí, tá? Tá bom. Fica aí. É isso, gente. Vamos lá tomar o cafezinho. Agora chegou a hora da gente passar o azul. Será que vai ficar legal, gente? Quem vai ser o cabeleireiro de novo é o Arthur Misael. Arthur, você já pintou seu cabelo alguma vez? Não. Nenhuma? Nenhuma. Vai ver a primeira vez. Essa vai ser a primeira vez. Você não pintou? Não. Não, não vai pintar meu cabelo não. Vai, vai pintar assim. Arthur, mete a mão. Vai. Ei, eu não vou pintar meu cabelo não. Não vou pintar meu cabelo não. Fala, Coteia. Gente, vocês não estão preparados pra isso aqui, né? Se você quer ver, já vai deixando seu like aí agora. Já meta o dedo aí no like, gente, porque vocês não têm ideia de como tá isso. Sério, eu só vou mostrar pra quem deixar o like agora. Vamos lá. E agora vamos lá mostrar o cabelo azul. Mano, qual nota que vocês dão pra isso aí, gente? Dez. Olha só isso aqui. Mano. Um milhão. Tá parecido comigo? Porque pra quem não sabe, gente, ele é meu irmão gêmeo, né? Só que ele não tinha o cabelo azul antes e agora tem. Meu Deus. Não, você ficou um pouquinho parecido comigo, vai. Eu fiquei até mais bonito. Irmão, por favor, não. Não faz isso. Agora eu tô pronto pra ser o meu irmão por um dia. O meu irmão tomou o meu lugar. Ai, nossa, tá um belo dia hoje. Acho que eu vou ali na casa da vizinha. Eu acho que eu vou trovar todo mundo da mansão. Uai, cadê o meu celular? Mac, cadê você? Meu Deus do céu. Nunca. Mac e Spice, eles vão descobrir, Mac. O Matheus tá te chamando. O Matheus não tá me chamando? Ah, eu vou lá. Aquela bike vai ser minha. O Matheus vai me arder aqui. Agora a trollagem vai ficar um pouco mais pesada. Mac, não faz isso. Eu tô com o celular. Ah, não tô nem aí. Não, não. Não, 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 não. Não me molhou. Não, não, não. Ah, ele vai ver uma coisa. Qual será a próxima pessoa a ser trollada agora? Agora vai ser o meu irmão. Olha que eu trouxe pra você, Matheus. Cem reais. Hum, você tá plantando alguma coisa, não tá? Claro que não. Ah, tá bom então, né? Agora que eu conquistei a confiança dele, eu vou preparar alguma coisa pra ele dormir. Ô, Matheus, olha só o que eu trouxe pra você. Suco? Hum, suco em uma garrafa de água, Mac. É, suco. É que tá muito quente hoje, aí você tem que se hidratar. Ah, primeiro você me dá cem reais, agora você tá trazendo suco pra mim? Sim. Tá bom, deixa aqui daqui a pouco que eu bebo. Não, tem que beber agora, pro seu bem. Já já eu bebo, Mac. Matheus, você tem que beber. Eu vou beber. Eu vou beber, ó, de dedinho, eu vou beber. Jura mesmo de dedinho? Aham, de dedinho. Então vai, bebe. Fechou. Pode beber. Já já, Mac. Bebe. Vou beber já já. Parece que ele já bebeu. Agora é só esperar o efeito. Matheus, acorda. Acorda, Matheus. Onde que eu tô? Você vai ficar preso aí agora. Agora eu tô pronto pra ser o meu irmão por um dia. Uai, o Matheus tá diferente. Hã? Ele tirou a tatuagem? Irmão! Você não sabe o que que o Mac fez comigo? O que que ele fez com você, Arthur? Ah, deixa pra lá, vai. Você lembra daquele dinheiro que eu deixei guardado? Você sabe onde que eu coloquei? É que eu acho que eu esqueci. Lógico que eu sei, né? Vem comigo. Ah, você deixou aqui, né, bão? Agora sai daí, vai, sai. Agora vamos ver o que tá aqui. Hum, que quanto dinheiro. Eu acho que eu vou usar tudo isso aqui pra comprar bala. Ah. Oi, Rafinha. Oi, Mac. Como é que você descobriu? Tava na cara. Agora eu vou contar o segredo pra todo mundo. Se você contar meu segredo, eu vou espalhar o seu pra todo mundo da mansão. Tá, tá. O que que você quer? Me ajuda, seu Matheus, por um dia. Me solta e põe a máscara. A primeira coisa que você tem que fazer é não deixar ninguém tirar a sua máscara. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos. Hum, o que o Matheus e o Rafi estão aprontando? Bom, a primeira coisa que eu quero com o Matheus Criati é uma vida de rei. Boa escolha. Motorista! Acabou? Sim, eu quero que você me leve em um lugar. Ué, você tá meio estranho. Cadê a sua tatuagem? Ei, ei, ei. Ele é o Matheus. Você tá se esquecendo? Pode entrar, Matheus. Matheus. Aonde vocês querem ir? Leva a gente pra passear. Hum, eu acho que eu já cansei de passear. Eu acho que eu quero expulsar alguém da mansão. Você pode expulsar quem você quiser. Eu já sei exatamente quem expulsar. Aquele é o irmão do Matheus. Eu conheço o Matheus de longe. E aí? Já arrumou suas coisas? É, Lala. Uai, mas por quê? Eu sei que você não é o Matheus. Você não pode provar isso. Então eu quero que você vá embora daqui. Mas eu nem entrei ainda. Tá bom. Quando o Matheus voltar, você vai ver. Se voltar. Eles vão ver. Eu vou, mas vou voltar. E as maldades do Mac não acabaram por aí. Dessa vez, ele resolveu atacar o sentimento de uma garota. É, tem mais uma coisa que eu quero fazer com o Matheus. Sabe a minha ex? Sim. Ela é apaixonada, amiga. Então, eu vou pedir a Lina Amoro. E vou dar vários beijinhos nela. Oi, Madu. Oi. Eu queria te pedir uma coisa. O quê? Você quer namorar comigo? Quero, quero, quero. Mas antes, você tem que me dar um beijinho. Tá, então te dou um beijinho. Você vai te amar. Eu acho que tá assim. Deixa eu ver. Mac! Ganhou um beijinho, ó. Meia noite naquele dia. Ó, Cateu, meu irmão me deixou aqui. Sem roupa, sem nada. E eu tô morrendo de calor, gente. Eu tô suando, ó. Eu acho que eu não vou sobreviver muito tempo, não, gente. Tá muito quente aqui, ó. E é tudo fechado. Não tem tempo de sair. Sério. Socorro! 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 E aí? Você não acha que já tá na hora de soltar o Matheus? Eu acho que é a Alcateia que decide. Então tá bom. A Alcateia tem que bater a meta de 10 mil likes nesse vídeo pra soltar o Matheus. E aí? Já deixou seu like? Senão amanhã não vai ter vídeo. Ai, quem que é? Ué, o que é isso? Frágil? Caraca, isso não abre. Não tô conseguindo abrir isso. Vou pegar uma faca. Ó, quebrou. O que é isso? Gente, isso são as coisas da Hillary. Não, não pode ser. Será que é algum sinal? Matheus! E aí? Vocês querem continuar sobre essa história? Se sim, se inscreve no canal. Se você já for inscrito, deixe o seu like.